A gente continua falando dessas condições de tempo, nos últimos dias a Defesa Civil está absolutamente mobilizada em todo o estado de Santa Catarina. Costumo dizer que aprendemos muito depois do furacão Catarina, muitas vezes a gente nessas circunstâncias acaba aprendendo. Agora nós demos mais um passo, foi criado um comitê que acompanha isso aqui na nossa região, ajudar os municípios da região. Quem vai nos explicar como é que esse comitê técnico-científico da Defesa Civil funciona é o Vinícius Siglitz, que está ao vivo na redação. Conta pra gente aí com mais detalhes como é o funcionamento desse comitê, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral aqui em Criciúma. Bom, esse comitê vai ser um ponto, você bem disse, um ponto importante na segurança, aliado à Defesa Civil e também a todos os municípios da nossa região. A oficialização deste comitê ocorreu em encontro realizado no IPARC da Unesc, o Parque Científico e Tecnológico da Universidade Comunitária da nossa região, que integra inclusive esta nova entidade. A articulação para a criação desse grupo, ela começou lá no primeiro semestre deste ano, sendo que os nomes de todos os integrantes constam numa portaria publicada agora pelo Diário Oficial do Estado no dia 13 de setembro. O coordenador do Centro de Engenharia de Geoprocessamento do IPARC, o Jori Ramos Pereira, ele salientou que este trabalho que é feito de forma técnica e científica, traz grandes projetos para que possam melhorar e minimizar os impactos ocasionados pelas mudanças climáticas. O IPARC, por exemplo, é um desses exemplos que nós temos aqui no sul do estado, já elaborou um aviamento de áreas de risco, projetos de dimensionamento, infraestrutura para contenção de fases hidrológicas, então é um dos pontos que está sempre ligado a essa atenção, a todo esse cuidado ao clima e também ao solo, a toda a nossa região sul de Santa Catarina. Lembrando que esse primeiro e único comitê que foi criado até esse nascimento deste grupo vai representar o sul do estado, vai trazer esse ponto de representatividade que o sul estava há tanto tempo precisando e é justamente nesse ano que a Defesa Civil completa esses 50 anos de história, vai estar alinhado, trazendo maior segurança e maior trabalho preventivo. Isso é muito importante para todo o estado de Santa Catarina. Foi falado há poucos dias pelo próprio governador do estado, Jorginho Mello, os trabalhos de contenção, trabalhos de barragem, trabalhos de prevenção para que nós não tenhamos estragos com as próximas chuvas que podem ser ocasionadas aqui. A própria Camila já trouxe para a gente, nós acompanhamos em algumas reportagens do Grupo ND que o El Ninho tem esse papel que pode trazer muita chuva para todo, principalmente o sul do nosso país, então nós temos que ficar atentos e trabalhar sempre a prevenção. Acaba mais esse período de chuva, né? Parece que não acaba mais, a gente fica aflito. Ah, vem o sol aí, ah, mas vai voltar a chuva. Então, está na hora. Obrigado, Vinícius. Muito bom trabalho, Vinícius, trazendo aqui essas informações para a gente sobre esse comitê. Obrigado, Vinícius.